Olha só, meus amigos, a gente tá aqui, a Dani Silva, a dona do canal, meus amigos. Quando eu abri lá o canal, eu falei que o canal já tava aberto há algum tempo, aqui da Daniela. Aí, como eu falei também lá no vídeo, que a Dani não tem muito, assim, essa vocação. Não é que não tem vocação, porque tu descobriu que o teu público não partia muito com a questão da tua idade, né? Não, tipo assim, é... como eu tava fazendo mais vídeos da roça e tudo mais, que o pessoal der a ideia, né? Só que aí eu percebi que não é muito o meu foco, porque eu morava em cidade grande e depois eu vim pra cá. Eu gosto do interior, eu gosto de cidade pequena, mas coisa muito, assim, da roça, como meu pai faz, não bate muito comigo. Quem sabe futuramente, né? É. No entanto, aqui a Daniela, filha do Chico Museu. Como é que vai, Daniela? Tudo bem? Tudo bem. Tudo maravilha, né? A Daniela, recentemente, passou um mês aí na região de Brasília, onde você nasceu, e cresceu até os seis anos, foi? Ou foi sete? Até os cinco. Eu só voltei quando eu tinha sete anos. Ah, certo. E aí voltou lá, refrescou as memórias, tá de volta. No entanto, como eu acabei de falar, o canal aqui é dela, eu vou estar aqui à frente, gravando os bastidores. Naturalmente também, que ela também vai ter alguns momentos, que ela vai aparecer, que ela vai gravar um bastidor aqui pro canal. Naturalmente também, a Márcia também poderá aparecer aqui, poderá também estar gravando um momento. Vídeo de culinária, que a mãe gosta. Pronto. Ela gosta de estar aparecendo também. Exatamente. No entanto, que é, como eu sempre tenho falado, é uma espécie de stories aqui pro canal, que era Dani Nascimento, agora ficou o bastidor do Chico Museu. As pessoas estão gostando muito, nossa, estão amando, porque é como eu relatei nos vídeos anteriores. A gente deixava passar tantos momentos assim, que eu pensava assim, não, não vou gravar. Então, com essa ideia dos bastidores do Chico Museu, eu estou trazendo muitos vídeos. Gente, vai vir tantos vídeos, porque a nossa vida é feita de momento. E a gente vai trazer, a maioria desses momentos, a gente vai transformar em vídeo e trazer pra cá, pra você compartilhar com a gente, deixar o seu gostei, comentar, e estar aqui com a gente mais próximo. No entanto, a Daniela também, assim que possível, assim que tiver algum tempo, vai estar também administrando aqui, juntamente com a gente aqui, e vai dar certo, não é isso? Vai dar certo. Tá otimista com a ideia? E aí, a Daniela tem um foco especial no Instagram. É, porque é vídeo curto, né? Quando é vídeo muito longo assim, me dá um pouco de agonia, quando eu não tô muito arrumada. Eu não gosto muito. Gente, é a idade, ó. É a fase, também já passei pra essa fase, que a gente acha que tem que, etc, etc, etc. Bom, então, eu vou dizer que é um projeto que eu já tinha pensado desde quando eu criei o canal do Tom In, que era o canal Bastidor do Chico Museu. Depois, o próprio YouTube achou que era melhor ser mesmo o nome do Tom In, que é o Bastidor do Chico Museu, podia estar dentro da TV Cultural Chico Museu. Só que depois, entre vários outros canais de resenha, que leva o nome Chico Museu, que fala Chico Museu, aí, então, vou criar o Bastidor do Chico Museu, porque, até então, a gente achou que ninguém ia falar assim o nome da gente, ia criar vídeo falando o nome. Na verdade, o YouTube achou assim, que ia contrariar os inscritos. Onde é que tá o canal do Chico Museu? Mas aí, é o seguinte, vai dar certo, sim. É bom que fica uma coisa dividida, como se fosse um Instagram, só que no YouTube, né? Pronto, exatamente, com esses momentos assim, que, como eu falei anteriormente, a nossa vida é feita de tantos momentos, e as pessoas gostam de ver esses momentos. Então, nós gostamos de gravar, gostamos de aparecer, e, naturalmente, que as pessoas que estão nos assistindo, também gostam de ver esses momentos, a qual a gente agradece muito por você estar aqui, por você assistir o vídeo até o final, por você compartilhar esse vídeo pra mais gente, pra mais pessoas, tá certo? Então, eu quero muito agradecer. E aí, tem aqui o aval, tem a autorização aqui da Daniela, minha filha, você que se inscreveu por causa da Daniela em si, saiba que ela não vai fugir daqui de vez em quando ela vai estar aqui. É, porque tem pessoas que você conquistou, você encontrou pessoas que se inscreveu por causa de você, da sua idade, do tema que você estava trazendo. Eu até gosto, só que eu faço de outro jeito, tipo, com aquelas musiquinhas, é de outro jeito, é de outro modelo. É outro estilo, outro estilo. Aí, eu fiquei pensando assim, não faz muito sentido, tipo, o público, eu não sei se ia gostar, porque, talvez ia gostar, só que mais é a juventude, né? Sei. Falar mais uma coisa, Daniela? Não, só agradecer, né, que as pessoas estão gostando desse canal aqui. Do nosso canal, tá certo? Dizer que em breve vai ter vídeos, muito em breve, mais vídeos, mais vídeos, estamos apenas começando. Vai criando suas ideias, as suas pautas, enfim, trazer pra cá, tá certo? Pois, muito obrigado, meus amigos, se inscreva aqui no canal Bartidores Chico Museu, aqui com a Daniela. Até então, tinha o nome do canal titulado Dani Nascimento. É. Mas, ao dia a dia, as pessoas te chamam Dani Nascimento, é? Só Dani? É, Daniela Nascimento. Daniela Nascimento. Daniela ou Dani? Dani. Ah, certo, Dani Nascimento. Quem no Instagram tem Dani. Eu acho melhor chamar de DN, né, não? DN. Só que é DNA. Não, só DN. Bom, pois tá certo, se inscreva aqui no canal, valeu, valeu, valeu. Vamos dar aqui um tchau? Pronto.